Salve galera, Douglas, Panletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá, finalmente os prêmios que vai dropar, mano, com esse carinha aqui, tá Eu juntei os 30 bilhetes de cada um, mano, demorou bastante, aqui eu fiz as coletas automáticas e tudo mais Antes disso, tá galera, vamos abrir já logo essa caixa aqui, ó, está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, hein Galera, olha isso aqui, mano, já veio polímero, tem que ver mais ou menos, mais ou menos agora Vamos ver já essa daqui agora, que é o prêmio principal, tá galera, finalmente vamos ver aí o que vai vir, tá, vamos lá Beleza? O moleque O que vocês acharam, galera? Nossa, mano, e usou, ué, rapaz, usou os bilhetes tudo Os 60 bilhetes era para utilizar somente para pegar essa caixa aqui, galera A roupa de guiri, tá A roupa de guiri, isso mesmo Três granadas Um arpão Um reanimador, tá, sem tampinhas Para poder estar fazendo Então este foi o prêmio aqui Desta caixa, tá galera, comentei o que vocês acharam, mano Deixa eu colocar essas coisas aqui na moto aqui Caraca, parece que foi isso mesmo, mano O negócio é o seguinte, mano A gente utilizou 60 bilhetes no total Para a gente poder estar pegando esta recompensa aqui, tá Não veio nenhuma arma de fogo Eles falaram que havia arma de fogo, né Não veio nenhuma arma de fogo Deixa eu ver aqui, é isso mesmo Não dá para trocar com ele mais Agora a gente vai ter que esperar resetar este local aqui, tá, galera Então aparentemente foi isso, mano Sei lá, galera Eu achei bem fraquinho, para falar a verdade, tá Ainda mais para uma roupa de guiri Bem fraquinho, tá Três granadas, bom, mas Comentem, eu quero saber a opinião de vocês aí, tá, galera O que vocês acharam, mano Deixa aí nos comentários aí um grande abraço E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau